O Núñez vale o nome dela que pertur de mim O Vaqueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração, compadre Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta! Alô, peixoto, fruta! Alô, peixoto, fruta! Ninguém fala o nome dela que tá doido O raquilo com saudades não aguentou ver Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração, compadre Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá Pra me abraçar Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Agora sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa três dias numa vaquejada Pra chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro É na segunda-feira A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Tá vendo aí ela já tá falando O saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Tá ali que sou louco e sem caração Quando ela liga eu vou linda atenção Tomando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Rala despensa baladas Amiga pra ficar comigo Se você se quer um preferido Se você se quer um preferido Cê é mais um ano-vaqueiro Se você se quer um preferido Eu digo tá vendo aí ela já tá falando Tá com saudade tá me procurando Aqui ao fogo ela tá encoxado Sabe que sou louco Vai ser um rato de cima nela Tô até já Eu mando pra galatialização Hoje vai ter festa do colchão Mas ela rada assim Porque o gordinho é o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Porque o gordinho é o seu esquema preferido Mas ela rada assim Porque o gordinho é o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Bota na pegada do roteiro Mas ela rada assim A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Quem gostou faz um barulho aí Obrigado Gente, eu sei que aqui tem muita gente Tem gente de Terezina, na verdade Frega lá de Terezina Isso é música nova É mais ou menos assim Isso é mais um sucesso Nada que eu fazia Vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender Que um outro amor não dá Vai achar baixinho Não faz assim Em pouco tempo vai Querer voltar pra mim Agora Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Nem um mês Que vai querer morar E nada que eu fazia Era o suficiente É que você vai entender Tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender E o outro amor Não vai achar Tão fácil Se em pouco tempo vai Querer voltar pra mim Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer morar Eu não te dou Para dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer morar Não te dou Numa semana Que nunca Mas vai conhecer agora Essa canção é diferente Fala assim Ninguém fale o nome dela Que perto de mim O radeiro com saudades Não aguentou Logo eu Me jurei Que esquecer Tirar ela Da minha mente Agora virei Dependente Desse coração Como aí Mas essa não É a pior parte A pior parte É quando eu chego em casa Depois de três dias Eu tô de vaga queijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte É na segunda-feira Eu tô de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Mas ninguém fale o nome dela Ela é quem tá De poder O radeiro com saudades Não aguentou Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar você Da minha mente Que agora Virei Dependente Desse coração Como aí Mas essa não É a pior parte A pior parte É quando eu chego em casa Eu tô de três dias De vaga queijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte É na segunda-feira Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte É quando eu chego em casa Depois de três dias De vaga queijada E ela não Não tá lá A pior parte É na segunda-feira Eu tô de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte É Saber que ela não é Andrade Downloads Não vem mais Deixa eu baixinho Deixa eu baixinho Eita, mas eu quero sucesso Alô, meu parceiro Saiu no início Esqui Esqui A minha família A minha família Vai me desagradar Não é mais Não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha amiga Não dá pra mim Vai me desagradar Arrumem suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez aqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje Eu vou vir assim A minha família vai me enxergar Não tô nem aí, deixa eu por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida 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 Agora eu passo o vergonha Agora eu passo o vergonha Você vai ser a mulher da minha vida Hoje eu fico com a outra Apesar nem você, hoje eu fico com a outra Apesar nem você, hoje eu fico com a outra Apesar nem você, tutu, 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 tutu Quero bem, hoje eu fico com a outra Apesar nem você Alô Natinho, Sportbets Com o melhor do Guial e o homem diferente dos igual Mandar mais uma alunção pra minha campeonato de telecom Alô Júnior Nugás, Alô Daniela, vem cá Quem gostou, faz um barulho aí Obrigado, gente, eu tô aluzando o repertório, viu? Fazer mais canção, dar na boca da galera Agradecer mais uma vez a todo o meu campo maior Agradecer meu Piauí E aonde tem raqueirado Eu tô no meio, sou raqueiro respeitado Outro lugar que eu chego Tô na linha, arruma um balde pra mim Meu paredão E meu bato espelho E eu já mantei que alimentar meu ralajão A mantei da bota e bota lá no campeão Três coisas no mundo Meu bato, que acho bacana Derrubar a mulher, vai Derrubar a mulher na cama Olha lá Olha o raqueiro galão Campeão, vai raqueirado Aquele raqueiro Com o peitão da luta É o limite E ele já luta lá E me chama assim Skin Pegada de raqueiro O nome dele é Donéce Direto de Boston E aonde tem raqueirado Com o raqueiro Receitado E todo o ar que eu chego Tô na minha raluz Puxando meu paredão Eu e meu bato espelho E eu já mantei da bota Já mantei da bota e bota lá no campeão Três coisas no mundo Que eu gosto Que acho bacana Derrubar o boi na faixa E derrubar a mulher na cama Olha o raqueiro galão Aquele raqueiro galão Raqueiro galão É lá de chão assim Falou que eu sou bom de chão Aura e funk se diz Olha o raqueiro galão O peitão da sua terra Raqueiro galão É lá de chão Põe a pegada Não vai E aonde tem raqueirado Olha o que eu tô Tô na minha raluz Puxando meu paredão Tá eu, seu Roberto Luan Luiz E as negra do Juazeiro Eu já mantei da bota Meu alazão Chique E bota lá no campeão E o outro 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 Na gravação Derrubar a mulher na cama Olha o raqueiro galão O caminhão Vai raqueirado Raqueiro galão É lá de chão É lá de chão Raqueiro galão É lá de chão Marqueiro galão Raqueiro galão Nós estamos assim personnal A downstairs Ao Alexa Lisa Casa de terapia Doutora Diego Marceb Vamos juntos Vai, minha mano, só vamos fazer forró Tchum, ensaiando, viu? Vai, minha mano, só vamos fazer forró Tchum, ensaiando, viu? Vai, minha mano, só vamos fazer forró E aí, Luz? Falou super, Tiago B! Vai na pegada do raleiro de Valente 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 Música 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 Sou louco e sem caraça, quando ela liga eu vou lhe dar atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa briga pra ficar comigo Se você é um preferido, se você é um preferido Se é mais um ano, eu quero Eu digo tá vendo aí, ela já tá falando, tá causada e tá me procurando Aqui a boca ela tá encochada, sabe que sou louco Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade Porque eu vou lhe as vezes que ela preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa briga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada, essa briga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Bota na pegada do Raquel Mas ela roda a cidade A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Pegar de luz, ó Do peito A cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Quem gostou faz um barulho aí Obrigado Gente, eu sei que aqui tem muita gente Tem gente de Terezinha, na verdade Fica da galera de Terezinha Isso aqui era um tempo Que eu e Luiz ia com os portos de casa Lindo a virosa Aqui só rola Tirei o monte Ela desce Viva a bagaceira E hoje eu tenho que usar E hoje eu tô mudando Para de relaxar Se ela esquece de pesar Para de animação Quando o rap dela leva amor E eu sou o herói Para mim esse amor Vale a cama por colchão O bolinho é bagaceiro Se a gente é bonito Ela soa a pata minha Ela quer se dar Ela quer saber em testa Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the one that tries to steal the power Tries to make us know And when o rap dela Mas que só rola Foi um grupo queema Só juna Tirei o mesmo Que eu e Luiz ia com as mãos E hoje eu tenho que usar E hoje eu tenho que usar É importante E hoje eu tenho que usar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sei que só me restou sua amizade, juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra, seu jeito de amar, seu toque carinhoso e até te guardar Mas como não lembra, do lençol bagunçador, um beijo sem roupa O corpo suado, se não for perdido e vai Amor comigo, bem que seja com o amigo, também com a perícia E se não for perdido e vai, só mais uma vez faz amor comigo Eu gosto dessa patrisação, chebaixão Mas como não lembra, do seu jeito de amar, seu toque carinhoso e até te guardar Mas como não lembra, do lençol bagunçador, um beijo sem roupa Do corpo, chega aqui agora, vai Não lembra, do lençol bagunçador, um beijo sem roupa Eu prometo Andrade, downloads Oh A pegada de raqueiro Isso é mais uma, minha banda Sucesso do passado, já manda no restaurante Audiojungle 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Moria Janko 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 Amém. 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 Amém.